E aí E aí E aí Ah, 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 ahiceu que ele é o Majin Buu? Ah, ah, ahiceu, não se esqueça... a, ah, ahiceu que horrorosa! Ei, ahiceu que ele é o Majin Buu aí! Ah, ahiceu que ele é o Majin Buu! Eu sou o bebê-de-es que eu falei para você, o bebê-de-de. Eu fui conviver também a você também quando唱ou você. Até hoje, eu sou o teu pai. Oi! Como é que está? É uma väm. Isso é uma posição! Conte um comentário! Não sou só uma coisa de falar... Eu não sei por causa, mas eu tive um erro que eu fiz. Se você virá, eu pensava que foi sem poder, não tem mais risada de energia sem poder. O que é que eu ia fazer com você? O maior que a humanidade, o mal-gás-nurado, o mal-gás-nurado. S...s...sobaral! Isso é incrível, o mal-gás! É... eu estou acreditando... O que foi? 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 Eu tenho que ir ao derrubar o pessoal do Burberry, e eu tenho que ter paz de uma volta para o seu volta. A de... Isso é isso... Como vocês, como seres humanos, vocês já estão entendendo o meu poder... Ah... 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 Eu não sei se ganhar, mas eu não vou deixar ele. Se ele estiver à fora e nos襲ar, isso vai ser muito difícil. Vamos lá. 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 Vamos lá.